Estou falando para ele, como eu sou terapeuta, sou bio-magnetista e faço a cultura também. A música, eu estava dizendo a ele que as emoções da gente, a gente fica mal resolvida na vida e elas vão formando cristais. Esses cristais ficam lá no corpo da gente e impedem da gente tomar decisões, impedem às vezes da gente evoluir. A gente fica preso nas próprias emoções da gente. Então é muito importante, a música ela traz isso, ela tem a frequência que ela proporciona muitas vezes a gente liberar muitas emoções. Quando a gente escuta uma música boa, a gente diz assim, o ladro é minha alma. Queimar a mata ou arrancar a catingueira Cortar o pé de arueira De que chaveira onde canta juriti Eu só preciso preservar o que tem aqui É bem melhor viver em paz com a natureza Aqui eu tenho água pra beber O peixe, a fruta pra comer E o ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz E vendo aqui no mato E a Deus eu agradeço Nós sentar aqui ou sento na cadeira? Diga aí Eu não, eu sento aqui de onde você Como é que eu vou sentar? Desse presilégio É, não é não? Vistante do artista Vai Pronto Eu tô filmando Tá filmando? Depois já dito Tô arrumado Tô feio de lama Aí gente bacana do canal Olha, eu tô aqui no lugar maravilhoso Aqui a vista é maravilhosa Minha amiga aqui, dona Rosana Eu tenho o prazer de morar num espetáculo desse aqui Num canto bonito desse aqui Maravilhoso E a gente vem fazer manutenção no poço aqui Que a gente sempre Tá aqui fazendo trabalho Poço artesiano E a gente Teve esse privilégio de poder Chegar no lugar desse aqui Na residência dela Não recebeu muito bem E eu nada mais, nada menos Vou oferecer uma canção minha Né? Pra ela e pra toda a família Aí que ela Que ela Vai mandar aí pra Tá espalhada aí no mundo Não é nem no Brasil É lá no Canadá Por aí afora A galera aí se inscreve lá no canal Vai lá no canal Viola e Fogão É com o Beto Viola e Gessé E vai no canal Mundo de Poço Que é Nosso amigo neto aqui Que Traz a gente Pessoa que se canta assim Maravilhoso É E eu vou oferecer essa canção a todos vocês E a dona Rosana aqui E uma canção minha que eu fiz Que diz assim Sobre a natureza A natureza me mostrou Como é bonito o luar do sermão A nua nasce clareando o chão Deixo andar a noite escura para todo dia De manhã a relva fria Terra molhada do orvalho que caiu no chão O galo canta e o sol desperta no sermão E eu agradeço ao criador por mais um dia Aqui eu tenho água para beber O peixe aflanta para comer O ar que eu respiro eu não mereço Foi o prazer que eu tive aqui com você Você trouxe uma música sua de uma composição linda E aí a gente simplesmente diz assim Uau, que música é essa? O que é isso? Não é? Então a gente cura o coração da gente Também com a música A música é a frequência Muita música faz muito mal a muita gente Por isso que às vezes a gente escuta uma música e diz Fiquei triste, estou me sentindo mal Não é? Porque a música, a frequência é dela Mas música como a sua E como a de muitas outras pessoas maravilhosas Que estão aí para trazer essa sabiência Porque é uma sabiência do coração O coração, as emoções E essa sabiência cura também um monte de gente É isso que eu tenho para falar Sobre um pouquinho da música Felizarda, a gente, né? Felizarda somos nós Que tem um monte de música ao redor Eu agradeço de ser seu amigo, hein? Valeu! Aqui eu tenho água para beber O peixe, a fruta para comer O ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz Vivendo aqui no mato E a Deus eu agradeço E a Deus eu agradeço É lindo demais É muito lindo E nesse lugar bonito desse aqui Fica melhor ainda Que prazer, hein, meu Quando a gente escuta uma música boa A gente diz assim Uau, lá vem minha alma Foi o prazer que eu estive aqui com você Você trouxe uma música sua De uma composição linda E aí a gente simplesmente diz assim Uau, que música é essa? O que é isso? Não é? Então, a gente cura o coração da gente Também com a música A música, ela é frequência Muita música faz muito mal a muita gente É por isso que às vezes a gente escuta uma música E diz Uuuh, fiquei triste Estou me sentindo mal Não é? Porque a música, a frequência é dela Mas música como a sua E como a de muitas outras pessoas maravilhosas Que estão aí para trazer essa sabiência Que é uma sabiência do coração Do coração Das emoções, né? É E essa sabiência cura também Um monte de gente É isso que eu tenho para falar Sobre um pouquinho da música Feliz Arda, a gente Feliz Arda somos nós Que tem um monte de música ao redor É o prazer de ser seu amigo, hein? Valeu Aí gente, prazer de cantar De tocar De chegar nos cantando Com uma veia aulinha assim, meio desafinada Mas a gente tem um prazer De encontrar pessoas especiais E fazer as pessoas felizes E se sentir mais feliz ainda Deus abençoe todos vocês Todos nós A natureza me mostrou Como é bonito o luar do sertão A nua nasce clareando o chão Deixo andar toda escura para todo dia De manhã é uma fria Terra molhada do orvalho que caiu no chão O galo canta e o sol desperta no sermão E eu agradeço ao criador por mais um dia Aqui eu tenho água pra beber O peixe afronta pra comer O ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz Vivendo aqui no mato E a Deus eu agradeço E a Deus eu agradeço É lindo demais